Música Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, seja todo mundo bem-vindo, está começando mais uma edição do Fale Tudo 510 Bom dia Dominó, bom dia a toda minha equipe, bom dia São Sebastião, amado, estamos ao vivo, Dominó e vim comigo aqui que nós temos notícia quente É o seguinte, eu vou chamar a tua atenção, você que está em casa nesse exato momento, me diz aí o que você ia fazer se do nada você soubesse que a pessoa amada está te enchendo de ganha Se do nada você ficasse sabendo que a tua pessoa amada, aquela pessoa que você tanto confia, está saindo com outra pessoa, te deixou em casa sem saber de nada Mas aí essa pessoa deixou a moto na tua casa, deixou um carro na tua casa, o que você ia cometer para tentar se vingar? Esse foi o caso dessa jovem aí Dominó, é o seguinte, ela ficou sabendo Dominó, que o amor da sua vida havia saído com uma outra pessoa Positivo, mas o mesmo havia deixado essa moto Riz na residência dela, e ela Dominó para se vingar Sabe o que ela cometeu? Nas imagens dá para ver com a faca na mão, então você já deve ter imaginado o que essa moça chegou a cometer para se vingar Dominó me dá as imagens, essas são as imagens do ato positivo, eu vou pedir aqui para Dominó soltar o áudio e você de casa saber escutar Você de casa escutar, Dominó solta o áudio O vídeo da jovem circula em vários grupos de WhatsApp, nas imagens mostra a mulher, revoltada após traição do namorado Para se vingar do companheiro a mulher acabou destruindo a moto que o namorado havia deixado na casa dela De acordo com as informações ela havia descoberto que o namorado tinha saído com outra Rapaz eu vou te contar, é cada caso que chega aqui no Fale Tudo Se Puder que as vezes eu mesmo duvido Dominó Após a moça saber que o seu amor tinha saído com outra pessoa, tinha lhe dado um bobo, tinha lhe deixado em casa Mas eu mesmo havia esquecido essa Honda Bis na casa dessa jovem aí Dominó Onde a mesma foi lá com a faca, fez um vídeo, mandou um recado O ex, posso chamar até de ex, porque depois desse vídeo é ex porra O jovem não vai ter que ver ela tão cedo mais, entendeu Dominó? Pegou a faca ali, passou nos pneus da Honda Bis, passou no banco Ainda fez um vídeo, mandou um recado com o ex Eu vou te contar Dominó, moça você tinha me chamado aqui que eu pagava 10 mil nessa motinha E você ia viver tua vida sossegada e ia ter 10 mil para gastar Mas ela passou a faca em tudo Dominó, entendeu rapaz? Esse caso realmente aconteceu, você vê o que uma mulher Dominó não faz a partir do momento que ela fica sabendo de algo Da gente homem, vou te contar Entendeu? Volta aqui em mim Dominó, rapaz, toma muito cuidado Que vacilo da porra Foi sair com outro piquelzinho, mas havia deixado a Honda Bis lá no terreno da tua Do teu love, porra Que vacilo da porra, ficou sem moto, ficou sem ninguém Enfim, se a outra pessoa que estava com ele por causa da moto Ficou sem ninguém, tá bom? Dominó, vamos a um rápido comercial daqui a pouquinho A gente tá de volta com novas informações do nosso dia a dia Não sai daí não, rápido comercial, votamos já já Tchau 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 Tchau